Fala, família! Estamos começando mais um episódio, 32º. Pode ver que o cenário está um pouquinho diferente hoje. Nós estamos em Bandeirantes, ao fundo aqui é o Santuário de São Miguel Arcanjo. Então, já curte, compartilha, manda para os amigos, que o Rodrigo vai chamar a vinheta. Família, estamos aqui hoje com o Padre Roberto. Seja bem-vindo. Obrigado. Olha, homem difícil de achar, hein? Depois do dia 29 é difícil de achar. Hoje é quarta-feira, vocês vão estar assistindo, mas nós estamos gravando na sexta, dia 30, um dia depois do dia de São Miguel Arcanjo, que é a data mais movimentada. É em setembro que nós fazemos a festa, né? E a festa dos arcanjos. Como aqui é o Santuário de São Miguel Arcanjo, então é só São Miguel Arcanjo. Mas é dia de São Rafael, São Gabriel e São Miguel Arcanjo. E assim, é um movimento que acontece a semana, não aqui, né? Mas o pessoal vem na caminhada da fé, vem do pessoal a pé, sai de Santa Cruz, Paraguaçu Paulista. Isso. Várias regiões desse sul do estado de São Paulo também, todo o Paraná, ele pega uma extensão grande do Paraná. Isso de peregrinos, né? Sim. Então, aí, a questão de vir para o Santuário, principalmente nessa data marcante, que é 29 de setembro, aí vem várias partes do Brasil. Mas peregrinando mesmo é essa parte sul de São Paulo, pegando grande parte do Paraná. Então, o pessoal vem a pé peregrinando. São, é, o pessoal que sai do Santa Cruz, acho que na terça-feira, né? Na segunda-feira e chegaram, segunda, terça, quarta, quinta, quinta, quatro dias caminhando. E daí chega aqui e tem uma missa maravilhosa, né? É a missa que falou, é uma celebração. Nós temos, nesse dia, várias missas, né? Por quê? Antigamente, quando eu era sozinho no Santuário, aí era difícil, porque daí, como rezar várias missas? Um padre só. Então, acumulava mais pessoas numa missa que eu rezava, que era às 20 horas. Então, o pessoal passava o dia inteiro aí para ter a missa à noite, às 20 horas. Agora não, agora nós temos três padres, então tivemos missas 8, 10, 15 e 20. Nossa, então é... Já o dia inteiro. É, o dia inteiro e diminui o fluxo, né? E dá para mais pessoas acompanharem por causa dos horários. Acontece assim, tem pessoas que chegam já para posar em Bandeirantes, os hotéis ficam tudo cheio e eles ficam para posar, ficam, alguns ficam na missa das 8, ficam até às 20 horas para assistir à última missa. A última missa. É, tem pessoas que participam de todas as missas. Ah, legal. É, elas ficam de todas as missas participando ali. Porque é uma experiência incrível, né? Mas é uma para pegar lugar. Para pegar lugar. Não, aqui é... O pessoal, para pegar lugar, esse cantinho é meu, essa cadeira é minha, eu vou ficar aqui. Aí ela marca o lugar para ela ficar. E lá ela fica e só acaba a hora que termina. Isso. Quando termina, ela sai do lugar. Nós viemos um pouquinho antes, né? Porque eu falei, é, precisamos saber um pouquinho mais sobre o padre Roberto ou sobre o Roberto, né? E o que eu mais escutei é assim, ó, a gente não... que ele não durma, por favor. Porque se ele dormir e sonhar... Sonhar, né? Diz que o senhor é um sonhador perigoso, mas para o bem, né? Que história é essa de sonhar? É, então... Eu estou bem informado, hein? Problema, hein? Então, eu acredito, assim, que Deus tem as maneiras de falar com as pessoas. Sim. Então, até essa questão de quando nós sonhamos muito, então é o canal que Deus usa. Então, a pessoa que fala bastante, a pessoa que tem o seu silêncio, Deus vai falar no seu silêncio. Sim. A pessoa que fala bastante, ela vai falar através disso. Então, Deus vai inspirar a pessoa no que ela vai falar. No silêncio, a pessoa vai ouvir. E a pessoa que sonha muito, então é um canal. Deus vai usar do sonho para falar para a pessoa. Entendi. Então, eu acredito que é assim. E através... E... Aqui, o santuário e alguns projetos que o senhor tem, surgiram através de sonhos? Isso, isso. Então, a... Tudo que aconteceu, a maioria das coisas que aconteceram comigo, foi através desse sonho mesmo. É sonho e algumas partes, é visão mesmo. Sim. Visão, aquilo que você vê, algo onde não tem. Tem o local, mas a estrutura não tem. Você vê e aí, futuramente, vai acontecer. E até... Então, é a visão profética, digamos assim. É. Existe o sonho profético e a visão profética. Então, o sonho profético... Exemplo, a comunidade estrapêutica, né? Que eu tenho já faz 14 anos. Que é o primeiro... Que foi a primeira obra. É a primeira obra. Isso. É a obra social. Sim. E acolher o... Então, foi interessante. Pode contar? Claro, deve. Então, vamos lá. Então, foi assim. Junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Então, é o mês do apostolado de oração. Sabe que as senhorinhas colocam a fitinha? A vermelhinha. A vermelhinha. A vermelhinha com a medalha. Maravilhoso. Então, é apostolado de oração. E elas adoram o Sagrado Coração de Jesus. Então, as orações, tudo voltado ao Sagrado Coração de Jesus. Então, é o mês voltado ao Sagrado Coração. Aí, quando foi de madrugada, eu tive um sonho. Então, esse sonho foi assim. Jesus, ele estava na minha frente, na minha frente, assim. Só que ele estava com os braços cruzados. Os braços dessa forma. E com a coroa de espinho, com o manto, todo chagado. Dessa forma, assim. Bem nítido. Bem nítido. Na minha frente. Como eu estou com você, na minha frente. E ele pegou. E estava com os pregos aqui, nas mãos. Dessa forma. E incrível que pareça. Eu também estava assim. Não sei porquê. Eu também estava dessa forma. Aí, ele tirou os pregos das mãos dele e cravou. Nas minhas mãos. Quando ele cravou, lógico, doeu, né? É. Doeu pra caramba. Aí já dá aquele... Não, no sonho. No sonho. É como se fosse uma realidade. Sim, exato. É. Como se fosse uma realidade. Então, doeu e eu gritei. Na hora que eu gritei, eu acordei. Acordei e veio assim pra mim. Que Deus queria falar comigo. Sabia que Deus queria falar comigo. Ajoelhei. Então, fiz a oração, dizendo, Senhor, tu queres de mim. Fala comigo. Aí, dormi de novo. Antes das seis horas da manhã, acordei pra rezar. Para a missa, que é a missa do apostolado da oração. Certo? É. Então, me aprontei. Saí da casa paroquial. E fui até a igreja. Quando eu estava chegando pertinho da igreja, uma senhorinha, ela veio com um quadro virado pra ela. Dizendo, Padre, o senhor pode abençoar esse quadro pra mim? Eu falei assim, abençoa. Pode, coloca na mesinha lá. Depois da missa, eu abençoa. Mas deixa eu ver esse quadro primeiro. Aí, ela virou. Quando ela virou, era o Jesus que eu tinha visto no sol. Sonhado. É. Interessante. Igual? Igualzinho. Mas falou que está confirmado. Eu falei assim, ele quer falar comigo. Se isso não for uma certeza... Não, eu falei assim, ele quer falar comigo. Então, daí, fomos rezar. A missa. Não ouvi o que Deus queria falar. Fui tomar café depois e fui atender no escritório. Quando foi 10 horas da manhã, recebo uma ligação. Uma empresária da cidade, chamada Dona Carloca. E falo o nome dela porque já contei esse testemunho algumas vezes. Então, ela falou assim, padre, o senhor pode vir aqui na rádio? Ela é proprietária de uma rádio. Pode vir aqui na rádio? Eu falei assim, posso? Eu tenho algo pra dizer pro senhor. Aí, fui. Quando cheguei, ela falou assim, padre, eu tenho um lugar chamado Fazendinha. E neste lugar, eu acolhia crianças. Aí, faz três anos e meio que eu não estou mais mexendo com aquilo que eu mexia, com as crianças, ajudar as crianças pobres. E eu quero entregar aquilo lá pro senhor, para que o senhor possa trabalhar com dependentes químicos. E tudo isso no mesmo dia? No mesmo dia. Aí, quando ela estava falando isso pra mim, vi um filme do sonho. Do sonho. Que eu tive naquela madrugada. Aí, me veio umas palavras, dizendo assim, eu dependente químico, eu falei assim pra ela, mas eu dou conta? Falei pra ela. Ela falou assim, dá conta sim. Aí, veio essa palavra assim pra mim. Você pode curar as minhas chagas naqueles que sofrem. Essa palavra me marcou. Essa palavra ficou dentro do meu coração. E eu falei assim, tá bom, eu topo. Aí, ela foi mostrar a Fazendinha, no caso. Aí, eu gostei do lugar e com receio, né? Porque eu nunca tinha trabalhado com dependente químico. Só havia atendido senhorinhas, mães que reclamavam dos filhos. Então, ia pedir socorro, né? Na oração. Então, eu aceitei. Daí, chamei meu bispo. Ele apoiou. Ele só falou assim, faça enquanto é jovem. Aí, foi um pulso pra eu trabalhar com os dependentes químicos. Então, foi dessa forma. E tá aí há 14 anos. 14 anos já. E depois, não existia o santuário ainda. Não, não existia o santuário. Não existia. E vai falar, o santuário foi sonho também. É, o santuário foi uma visão. E disse, quem que... A Eliana que falou que... Ele falou, ó. E ele tem as visões, o sonho alinhado com o Léo. O Léo, isso. E agora ele achou um que alinha com ele. Não, não. Enquanto eu tenho um pra ajudar. E vamos embora. Eu queria que o senhor pudesse contar. Do Léo foi sonho. Foi sonho? É, do Léo Pala foi sonho. O meu foi visão. Pode contar pra gente essa? Porque eu adoro história. Eu gosto de história. Eu gosto de história. É interessante, né? Porque é assim... O pessoal vem, vê, é bonito, é grande, é estruturado. Estruturado, mas tudo começa, igual o senhor contou. Tudo tem um começo. Tem um começo. A empresária que ajudou. É. E agora o santuário não era assim, nem tinha. Então, tudo, eu acho que é bonito isso, porque toda a gente vê pronto. Mas é legal a gente conhecer um pouco mais o porquê. Então, foi assim. Eu era em 2006 e 2007. Eu estava numa paróquia, que é a minha cidade natal, Ibaiti. Ah, foi de Ibaiti. Ibaiti, é. Uma hora e trinta quilômetros daqui. Aí, eu estava em frente à paróquia, quando veio, assim, no meu coração, reza a missa votiva São Miguel. Então, foi latente. Essa mesma tecla. Reza a missa votiva São Miguel. Aí, eu falei assim, tá bom, eu rezo, mas me deu uma confirmação. Confirmação é algo que possa identificar para eu saber que aquilo é de Deus. Sim, sim, sim. Aí, eu, quando foi na outra semana, recebi um padre amigo meu na paróquia. E aí, nós estávamos conversando, assim, um papo dia a dia. Quando, de repente, ele mudou e falou assim, por que você não reza a missa votiva São Miguel? Eu falei assim, por que você está me falando isso? Porque mudou o papo de falar isso do nada. Do nada. É, do nada. Aí, ele falou assim, não, porque São Miguel Arcanjo, as orações dele, é tudo voltada à cura, libertação, é, a oração mais forte, assim, né? E é o teu carisma. Eu falei assim, tá bom, eu vou rezar. Aí, sim, senti ali um sinal de Deus. Que Deus estava falando comigo, através desse amigo meu, padre. Aí, passado mais alguns dias, semanas, alguma coisa assim, eu fui com dois amigos meus, eles eram ministros da Sagrada Comunhão, e nós fomos fazer adoração, nós três. Aí, fazendo adoração, um deles disse assim, padre, Deus está me mostrando algo, uma visão, Deus está me mostrando algo. Eu falei assim, o que Deus está mostrando? E falou pra mim, o senhor vai morar num monte. Isso aí, sem o senhor comentar nada. Eu nem falei nada. O senhor vai morar num monte. E, nesse monte, a glória do senhor habitará nesse monte. E disse assim, virá pessoas de norte a sul, leste a oeste, beber da graça que Deus estará dando nesse monte. Aí, fechei meus olhos, e o meu lema sacerdotal é, eis-me aqui, senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Então, eu disse isso, recitei isso comigo mesmo. Aí, passado mais um tempinho, alguns meses, o meu bispo, o Dom José, Dom Fernando José Penteado, na época, ele chegou na paróquia e disse assim, padre, eu vou ter que tirar o senhor de Baiti e levar pra Bandeirantes. Bandeirantes é uma capela pequenininha, é uma capela São Geraldo Magela, mas o senhor chega lá dia 20 de janeiro, e dia 24 de fevereiro nós fazemos a inauguração de paróquia. Nós vamos transformá-la em paróquia. E aí, mudei. Mudei, então, despedido o pessoal, né, aquele choreiro, todo mundo normal. A vida inteira ficou em... Não, eu fiquei dois anos. Dois anos. Só que é a minha cidade natal. Então, já tinha um elo. Já tinha um elo. Já tinha um elo, minha família de lá. Então, eu fiquei em Bandeirantes, fui ali em Bandeirantes. E daí, de novo, veio, reza missa votiva São Miguel, reza missa votiva São Miguel. Falei assim, então é aqui. Reuni o conselho, reuni as pastorais que tinha. Falei assim, pessoal, vou rezar toda quinta-feira uma missa dedicada a São Miguel Arcanjo. Nós chamamos missa votiva. Votiva São Miguel Arcanjo. E vocês me ajudam? É isso, eu paro. Falei, toda quinta. Então, toda quinta, comecei a rezar. E foi aumentando, 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 os devotos. Foi aumentando, aumentando. Foi aumentando, os devotos São Miguel. É. E aqui não é uma cidade, não tinha nada de São Miguel. Não, de São Miguel não tinha nada. Certo. Acho que estava dentro do coração das pessoas, mas eles não... Faltava manifestar. Faltava um incentivo. Sim. Aí, passou um ano que estava rezando, missa votiva São Miguel. Eu estava em frente à paróquia São Geraldo Magela e foi num domingo. E um seminarista estava do meu lado. E quando eu olhei para o monte, eu vi nitidamente uma igreja, grande igreja, dedicada a São Miguel Arcanjo. E eu falei para o seminarista, está vendo aquele monte? Vai ser construído uma igreja dedicada a São Miguel Arcanjo lá. Tá. Que era aqui ou não? É. O monte era esse mesmo? Isso. A igreja dá de frente para cá. Certo. Aí, tá. Passado mais um ano, e sempre Deus mostrava, sim, que ia ter em Bandeirantes um grande centro de evangelização. Sempre eu proclamava. Tá. Aí, passado este ano, mais um ano, eu queria rezar uma missa, porque aqui tem muitas pessoas com câncer na nossa região. Aí, eu chamei uma amiga para nós rezarmos a missa voltada para a cura de câncer, pedindo a intercessão de São Miguel. E aí, na segunda-feira, a secretária falou assim, padre, não cabe na paróquia e nem na rua, na praça. O senhor vai ter que achar o outro lugar. Eu falei, mas por quê? Muita gente. É, muitas caravanas estão querendo vir. Estão ligando. Ah, o pessoal ficou sabendo. É, ficaram sabendo. Nós divulgamos nas redes sociais. Lembra do Orkut? Sim, Orkut. Você é do Orkut ou não? Eu sou da época do Orkut. Isso até um pouco... Sem ter Orkut. Um pouquinho antes. A cara tá boa ainda, mas... Então, do Orkut. Eu nem sei. Colocaram no Orkut. É, colocou no Orkut. Nessa rádio, começamos a... A divulgar. E o pessoal começou a entrar em contato. Isso, começou a entrar. Então, tinha muita gente do Orkut, né? E... E divulgamos. Aí, a secretária falou pra mim que não podia ser na paróquia. Que não ia caber o pessoal. Aí, o prefeito da época ficou sabendo. Por quê? Porque nós ligamos em todos os ginásios, quer dizer, escolas que tinham ginásio. Pra fazer o evento lá. Pra comportar todo mundo, né? Só que era numa quinta-feira, tava tudo ocupado. Então, tudo ocupado. Aí, o prefeito ficou sabendo. Aí, ele falou pra mim que tinha... Atrás da igreja, lá pra frente, quero dizer, atrás lá. Mais acima, tinha um barracão. Que era da fábrica de chocolate. Ele falou assim, ó. Tem aquele barracão. Só que tem uns chocolates lá no fundo. Você cobre ele. O povo ficar sabendo, já era. Já era. Já era do chocolate. Vou colocar no Orkut, ó. Gente, chocolate aqui, né? Lá não tem chocolate. Lá não tem chocolate. Lá não tem chocolate. Aí, limpamos o barracão, deu tudo certo. Então, na quinta-feira. E pra entrar nesse barracão, porque fizemos o palco tudo certinho, tinha gente em cima de árvore. Gente, eu fiquei assim. Na hora da missa? Na hora da missa. Quer dizer, antes da missa ali, né? É, esperando. Gente, em cima da árvore, em cima do muro. Tinha um muro bem alto lá. Então, eu não conseguia entrar. Falei assim, ó, gente, eu tenho que entrar. Alguém precisa rezar a missa. Eu sou o padre aqui, ó. Não, é. Ô, gente, por favor. Dá caminho aqui. Até tinha uma amiga minha que é cadeirante. Então, nós fomos abrindo e ela veio atrás. Ela falou, ô, beleza. Ô, beleza. Eu tô com o padre. E a cadeirante, que tadinha, ficou lá. E já ficou lá na frente. É, já ficou lá na frente, porque ela tava lá atrás e não podia entrar. Exato. Aí nós fomos abrindo um mar de gente e ela foi, e ela aproveitou, entrou. Daí foi. Aí, na hora do ofertório, que eu fiquei empolgado com tanta gente lá. E vieram. As caravanas vieram mesmo. As caravanas vieram. Muita gente. De vários lugares. Aí eu fiquei empolgado na hora do ofertório. A ofertória é pra fazer ali a oferenda da Santa Missa e tal. E eu falei no microfone, falei assim, senhor, me dá um barracão desse tamanho ou maior que esse pra eu rezar a Missa Votiva São Miguel. Eu falei desse jeito ainda. Deu uma provocadinha no... É, mas foi espontâneo. Sim. É. Aí tá. Terminou. Quando foi no outro dia, eu recebi a visita de duas pessoas na Casa Paroquial. E um deles disse assim, padre, deu muita gente na missa, não deu? Eu falei assim, deu. É, o senhor disse assim, queria um barracão daquele tamanho ou maior pra celebrar as missas. O professor guardou. Votiva São Miguel. Eu falei assim, sim. Ah, foi na hora do ofertório. Falei pra ele. Falei, então. Nós não vamos dar um barracão. Nós vamos dar um santuário. Era na cozinha. Nós estávamos na cozinha. Porque eu ofereci um cafezinho pra eles. E eu só não caí de costas, porque era piso. Imagina, ia caindo. Não, não. Aí, agora que conseguiu um barracão, vai cair de costas. Se tivesse um colchãozinho, eu caí de costas. Aí eu caí. Gente, é um perigo tomar cafezinho. Porque chamaram... Só cortando um pouquinho. Nós tomamos um café com o pessoal lá. Aí já serviram uma broa, um pãozinho. Ah, eles vão segurando a gente aqui. Vai segurando. E daí o senhor ficou... E eu segurei eles também. Segurou. É, então. Aí ele disse assim... Só que vem aqui, eu quero mostrar onde é o melhor lugar pra construir. Aí achei que nós íamos pegar o carro, ia sair pro Bandeirantes, sei lá onde... Procurar um terreno. Procurar um terreno e tal. Aí ele foi em frente à igreja e mostrou no monte e falou assim... Aquele monte é o melhor lugar em Bandeirantes que eu acho pra fazer essa igreja. Que era o monte que o senhor tinha falado pro... Eu quase caí de costas de novo. De novo. Só não caí porque era... Tinha aquelas pedrinhas... De... No asfalto. Pissarra, assim. Acho que é Pissarra que fala o nome. Eu só não caí porque senão eu ia machucar, né? Mas daí até chorei de emoção. Ah, de jeito que não. É. E aí... Aí foi mais uma confirmação. É, mais uma confirmação. Daí é interessante. A pessoa disse assim... Padre, então... Daí era na sexta-feira. Ele falou assim... Então... Podemos fazer? Ele falou assim... Podemos. Então segunda-feira eu vou comprar um monte. Aí eu fiquei mais impressionado ainda. Assim já de... Imagina. Comprar um monte. Não sabia nem se tava... Eu fiquei assim abismado. Com essa fé dele, né? Aí depois eu fiquei sabendo por que que ele... Estava tão entusiasmado pra construir o santuário. Aí que entra... O sonho. A visão profética deste homem chamado Léo Pala. Aí que entra. Ele teve a visão ou ele sonhou? Foi a visão quando o senhor falou na missa, né? Desde criança, ele tinha um sonho. Ele teve um sonho. Não. Quando ele... Desde... Quando ele estava... Desde criança, ele pegava uma espada e ele tentava matar cobras. Cobras. Só uma que ele não conseguia matar. Só uma que ele não conseguia matar. E aí, quando ele cresceu, foi pro seminário. Ah, ele foi seminarista. Foi seminarista. Ficou um bom tempo. Depois ele resolveu sair. E três dias antes de sair do seminário, ele teve três sonhos consecutivos. O mesmo sonho. Isso antes de conhecer o senhor? Antes de me conhecer. Ele era seminarista. Sim. Então, ele era jovem. Hoje ele está com quase 60 anos. Então, o que foi esse sonho? No seminário, ele estava debaixo da terra. Bem debaixo da terra. E ele pegava uma pá e ele tirava a terra com aquela pá, fazendo um túnel. Fazendo um túnel. E uma voz dizia para ele, mais depressa. Mais depressa, mais depressa. Aí, ele cansado, tirando a terra, é suado. Aí, ele chegou num... Uma coisa... Ele colocou a pá e um negócio assim, duro. Ele falou assim, agora tira a terra. Ele pegou, tirou. Na hora que ele tirou, era um pilar de uma igreja. Na hora que ele colocou a mão assim, ele, naquele sonho, transformou em um monte de pilares. Ele falou assim, mas esse aqui é uma igreja. A voz disse assim, essa é a igreja que eu quero que você construa no futuro. Três sonhos, o mesmo sonho, em três dias. A mesma coisa. Forte, né? Aí, ele falou assim... Não, ele ficou bravo. Ah, ele ficou bravo. Ele ficou bravo. Ele falou assim, eu estou saindo do seminário. É, que os padres construam. Eu, eles que se virem. Eu quero saber. Eu vou construir uma família e eu vou ficar da minha. Sim. Eu não vou construir igreja nenhuma, não. Ficou assim. Tá. Mas com Deus, não adianta ficar bravo, né? Aí, passou... Tinha o Roberto, para aparecer na vida dele. É, é. Aí, ele morava em Santa Catarina. Certo. Aí, casou e morou em Bandeirantes. Vim morar em Bandeirantes. Aí, construiu uma empresa de ração. Ração. É. Aí, depois de instalado tudo, 2008, quando eu vim para cá, depois que instalou tudo, a empresa dele, tudo certinho. Nós estávamos em 2008. Quando eu vim para cá, ele foi para a França. É algo do serviço dele, não sei, um fim de semana, alguma coisa que ele foi para a França. E aí, na França, ele visitou um santuário de Nossa Senhora das Graças. Lá tem um santuário de Nossa Senhora das Graças. E aí, ele estava ajoelhado perante a imagem de Nossa Senhora. E ele recebeu três mensagens de Nossa Senhora. Sempre três? Três mensagens. Três mensagens. É, agora você falando sempre três. Sempre três. Eu não tinha... O senhor foi três? É, foi três. Ele foi três sonhos. Aí, primeiro, deu três profecias. Três profecias para ele. Três mensagens, quer dizer. Uma, acredito mais no meu filho, Jesus Cristo. Segunda, eu sou aquela que piso a cabeça da serpente. Lembra da serpente? Que ele não conseguia matar. Que ele não conseguia matar. Eu sou aquela que piso a cabeça da serpente. E volta para o Brasil para construir um santuário dedicado ao Miguel Arcanjo, que ele cuidou do meu filho quando criança. Mas tudo foi revelado claramente assim? Claramente para ele ajoelhar diante da imagem de Nossa Senhora. Só corta... Isso é um... A pessoa que é... Não sei se é sensitivo, que é... É um dom. É um dom. É um dom, né? É um dom de ouvir, de receber isso de Deus. E daí, é dos carismáticos isso, não? Não. Pode... Pode qualquer pessoa. É porque... Tem que estar aberto, né? Se manifesta em quem está... Essa conexão maior com Deus. Entendi. Aí ele voltou para o Brasil com a intenção de construir. Ele falou assim, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Aí, no lado da casa dele, tinha um terreno, Valdios. Ele falou assim, eu vou comprar esse terreno e construir aqui. Na hora que ele foi para comprar, veio no sonho uma voz de novo dizendo para ele, Você vai construir... Você é egoísta? Vai construir só para você? E acabou. Acordou e ficou assim. E vinha no coração dele. Até 2010. Até 2010. Então, ele sabia que ele tinha que construir até 2010. E ele parou. Não construiu. Do lado. Do lado. E ele ficou sabendo que tinha um padre em Bandeirantes, rezando a Missa Motiva São Miguel Arcanjo. E ele era daqui? Era daqui. Mudou para Bandeirantes, né? E ficou aqui. Alojou aqui. Então, ele ficou sabendo. Então, ele começou a participar das missas. Lá no cantinho, quietinho. Só ouvindo o que Deus estava querendo falar para ele. Sim. Ele falou assim, eu tenho uma coisa com esse padre. Eu tenho algo com esse padre. E assim foi indo. Mas daí vocês se conheceram e... Aí nós conhecemos e foi isso. Hoje, São Miguel... Aí eu falo assim, que foi duas profecias que se cruzam. Sim. Duas profecias que se cruzam. É, porque, se for ver, o senhor não era daqui. Lá de Baiti. Não tinha ligação nenhuma com o Bandeirantes. Não tinha ligação. É. Aí, ele morou em Santa Catarina. Ele morou em Santa Catarina e veio para cá. Constituiu a família dele, tudo certinho. Trabalhava demais. Ele não tinha muito tempo para ficar pesquisando coisas. Sim. Trabalho, trabalho, trabalho. Não estava vivendo, né? É. Então, foi assim. Essa moção de Deus que usou, né? Sim. Usou dessas duas pessoas pecadoras, mas que ouviu a Deus obedecer. É porque, assim, eu sou leigo, tá? Mas a gente percebe que se manifesta, mas você também tem que saber ouvir e fazer, né? É interessante o ouvir. O ouvir é muito interessante, porque não é fácil ouvir Deus. Não é fácil. Porque nem sempre também ele vai falar. Saber ouvir Deus. E vai falar o que você quer, né? Então, o saber ouvir Deus, ele é muito, assim, é interessante. Porque quando você descobre como que você ouve Deus, isso é um tesouro. O senhor é uma pessoa que tem essa ligação muito forte, né? De ouvir, não sei se é Deus ou é algum anjo. O senhor tem essa... É, daí Deus dá os seus meios, né? Ou seja, pelo anjo, sempre ele manda mensageiros. Eu vim algumas vezes aqui já na missa, de sexta-feira, que eu acho... É muito forte, né? Pra quem não... Quando eu vim a primeira vez, você vem a segunda, parece que é sempre a primeira vez. E é muito legal que a gente vê muitas pessoas se curam, né? Tem muita libertação, muito... Toda missa tem isso, todo... É. Depende. Hoje, a missa votiva que eu faço já é pra isso. Sim. É, orando já por cura e libertação. Então, já orando por cura e libertação. Agora, eu posso rezar uma missa, eu não rezar na intenção da cura e libertação, mas a pessoa vir e rezar, ela rezar por ela. Entendi. Aí também acontece. E o pessoal tem procurado... Tudo vai da intenção, né? E o pessoal tem procurado cada vez mais aqui, né? Porque é um lugar muito... É uma energia muito boa, né? Eu acredito naquilo que o ministro extraordinário da Santa Comunhão disse lá atrás. Ele falou assim, padre, o senhor vai morar no monte. E nesse monte, a glória do senhor habitará nesse monte. Então, eu acredito que o lugar já estava preparado por Deus, para que as pessoas pudessem sentir já isso. Entendi. É. É bem legal. E eu acho essa história maravilhosa. E o padre também tem vida social, né? Vida social. Que eu fiquei sabendo que adoram o futebolzinho também. Ah, gosto. Hoje mesmo, vai ter. Hoje é dia de futebol, né? Hoje é dia de futebol. E corintiano ou não tem time? Então, não é que eu sou corintiano mesmo. Tá lá. Tá lá. Acertou. Por que será que ele acertou? É. Não... Mas só que eu não tenho tempo para assistir. Mas para jogar... Para jogar, eu jogo. Eu tirei esse tempo. E eu ainda perguntei para o pessoal, falei assim, o padre é bom de bola mesmo ou ele é o dono da bola? E se ele não vier, não tem jogo. Tem as duas coisas, né? O pessoal deixa e... Não, mas é interessante. Mas é gostoso. É, Fico. É... Não tem molezinha, não. Não tem, não. Esse meu joelho mesmo estava dolorido um tempo desse, porque acertaram o meu joelho. Acertaram. Mas e aí? Como é que acerta o padre, gente? Nem vê. Nem percebe. Quando percebe, está caído lá e nem sabe quem foi também. Mas sempre foi uma paixão de criança jogar futebol. De criança eu jogava, depois parei um bom tempo e daí quando eu entrei no seminário eu joguei bola, joguei, mas jogava quase todo dia bola no seminário. Dava uma folguinha. Sabe aquele negócio lá de... Como que eu posso dizer? Mudava o horário de verão? Sim, sim. O horário de verão? Tinha uma horinha a mais de... Nossa! Aproveitava aquele horário de verão para jantar e jogar bola. Nossa, o pessoal falou, falou, gente, o padre, ele é fominha. Se tem um negócio que ele gosta é jogar futebol. E marco de cabeça ainda, pensando o quê? Sobe alta. E eu só peço alta, bem... É, porque muita gente acha que assim, né? Para a pessoa ser o padre, às vezes estuda-se muito, né? Igual o senhor falou, tem bastante coisa para fazer, mas é importante ter esse momento, né? Acho que todo mundo tem que praticar um esporte, né? Sim. É melhor para a saúde. Ou andar, ou correr, sei lá. Alguma coisa é bom fazer, né? Isso é muito bom para a saúde. Libera a endorfina. Nossa, e para mim é... E os meninos da comunidade terapêutica, eles têm que praticar o esporte. Gastar energia. Gastar energia. Porque eu fiquei sabendo que eles são bons de garfo também, hein? Não, cada pico desse tempo é assim. O Carlão sabe, o Carlão... Ele falou, mas ele estava contando para mim, ele falou exatamente isso. E o Duro Carlão, quando vai lá também, enche o dele. Ah, ele enche? Não, para não ficar feio para ele. Não ficar fora, para não ficar feio para ele. E o senhor tem mais algum hobby que esse professor gosta? Muito de arte também, né? Nossa, mas fica feio, hein? Minhas artes. Sério? Estou brincando. Ah, tem um aqui. Quer que eu mostro depois, hein? Não, eu vou mostrar. Depois eu vou mostrar, né? Dá para mostrar? Eu tenho ali. É, depois a gente mostra. É, mas é um momento também que... Não, nossa... O futebol é aquela coisa para dar aquela gastada energia e a arte para dar uma... É, às vezes quando eu chego em casa, eu chego em casa assim, é... Mesmo que sejam 11 horas ou alguma coisa assim, eu estou lá mexendo com alguma coisinha. Porque acaba colocando as ideias em dia. Olha, a gente vai sabendo, né? Eu tenho muita coisa na cabeça. Nossa, eu tenho... Meu Deus do céu. E às vezes durante o dia não consegue pensar nelas, né? Aí tem bastante coisa na cabeça assim para fazer, de arte mesmo. Mas não concluo. Então, depois vocês vão descer ali embaixo, vocês vão ver uma cabeça ali, uma cabeça ali. Depois vocês vão ver um pé daquilo. Olha lá. Vai quebrar, hein? Por favor. Arrancaram o olho dele? Não. Aqui, ó. Arrancaram o olho dele. Essa aqui é a imagem do Padre Pio. Ah, está sem orelha ainda. O que é? Então, é o seguinte. Eu faço uma imagem, aí um ano eu concluo ela. Essa aí já está com quanto tempo? Dá para ver, né? É na argila? É, argila. Aí eu vou no barro lá e vou fazendo. E aqui arrancaram o olhinho dele. Esse olhinho aqui, ele é de... Azeitão. Missanga. É aquele negócio de terço, aquele de madeira de terço. Ah, sim, sim. Fazer. Daí eu cortei ele no meio e coloquei aqui como um olho. Bonito, hein? Bonito eu não sei, mas eu fiz. Não, pô. Não, mas dá trabalho, poxa. Daí aqui também. Aí, por dentro é oco. Certo. É oco. Nossa, bem legal. Aí lá embaixo tem mais uma cabeça lá do Padre Pio, que eu laço de cimento. É um padre multifuncional, né? Porque até cantor, CD gravado. É, a gente vai sabendo das coisas. Quem fala isso? Eu falei por isso que nós viemos antes, para ele chegar bem preparadinho aqui e colocar o... O senhor já gravou um CD também? É. Gravei, mas assim, empurrado, mas gravei. Ah, mas... Mas foi. Mas gostou, né? Tem cara de grota de... Não gosto. Mas é mesmo tudo. Só para a gente falar do futebol de novo, e a Copa do Mundo? Então, hein? O senhor acha que o Brasil vai... Se não ganhar, a gente chorar de novo, né? Ah, mas não está na hora já, né? Faz tempo que não... Ah, está na hora já de ganhar, né? Vamos torcer, né? Todas as vezes a gente fala assim, ah, não torço mais, não quero nem saber. Quando a fé está lá. Verde e amarelo, e vamos lá, vai, 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 ô! Rapaz, eu falo, eu não assisti nenhum jogo da seleção esses últimos anos aí. É. Mas está chegando perto da Copa, vai dando aquela coisa... Não, vai daí contagiando. É. Daí você já começa a falar assim, vai parecer que o Brasil tem chance? Não, então... Aí você já começa a acreditar. Isso que eu acho bonito do brasileiro. Sempre acredita. Não tem, né? Não tem bola perdida com o brasileiro, né? O brasileiro é... Sempre acredita. Que bom, né, que é assim. É. Que bom que é assim. Padre, é... Eu vou falar de novo do assunto da... Do pessoal que... Igual o senhor... É sensitivo o que fala? É o... Que palavra que usaria pra... Igual o Léo teve as revelações? O senhor teve a revelação? É o... Eu acredito em uma pessoa aberta à ação de Deus. Aberta à ação de Deus. É. É... Aberto... É... Como pra dizer? Palavra mais correta. É... Uma pessoa que está mais... É... Aberto às inspirações. Mas pode ter gente que... Às vezes a pessoa tem essa... Ela recebe uma visão... Ela tem uma visão, ela sonha, mas ela não entende ou ela não consegue. Agora só pra entender... Eu... Eu... Eu lembro da época que eu entrei mais firmemente pra igreja. Certo. Então... Eu não... Não tinha nada dessas coisas assim. Aí eu fui adquirindo. Como que eu fui adquirindo? Eu fui pedindo pra Deus. Tinha um amigo que ele falava assim... Se você quer, você tem que pedir. Então eu pedia... Senhor, eu quero ouvir. Eu quero saber qual é a tua vontade na minha vida. O que o senhor quer de mim. Então fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Então... Daí eu fui ouvindo. Aí eu... Aquilo que eu... Que vinha pra mim... Eu falei assim... Tava vindo... E eu falei assim... Mas não é próprio meu. Se não é próprio meu... Então é dele. Exemplo. Eu estava... Eu nem sei quantos anos que eu tinha. Mas eu estava no banheiro. Estava tomando banho. Tomando banho. Tomando banho. Aí vinha assim pra mim. Que eu estava num grupo de oração. Que é um grupo de oração na igreja. Nesse grupo de oração eu falava assim... Ó, o senhor tá curando... Você diz. O senhor tá curando disso. Diz daquilo. Só que vinha na minha cabeça certinho. E que era... O que Deus estava curando. E aí eu pedi perdão. Porque eu estava tomando banho. E ao mesmo tempo... Eu estava proclamando... Proclamando cura. Dentro do banheiro. E eu não estava entendendo aquilo. Que era novo. Eu falei assim... O que era que estava acontecendo? Era uma coisa nova. Nova pra mim. Não estava entendendo. Aí pedi perdão. Pedi perdão lá dentro do chuveiro mesmo. Caí no água. E daí... De novo... Veio. O senhor tá curando isso. Tá curando aquilo. Curando aquilo. Curando aquilo. Eu falei... Meu Deus do céu. O que será isso? Aí... Tomei banho. Tudo certinho. E... Passadas algumas semanas... Aquela pessoa que sempre pregava... Falei assim... Eu não vou pregar mais. Agora vocês vão ter que andar com a... Com a própria perna. Sim. Então vocês vão pregar. E aí... No dia lá... Que era pra pregar... No dia mesmo... Veio uma passagem bíblica. E eu tinha que estudar aquela passagem bíblica. Eu falei... Mas não é eu que vou pregar. Vou estudar. Mas não é eu. Sim. Eu só ia estudar. Aí... Quando foi a noite... Reunimos pra saber... Tirar o sorteio... Quem que ia pregar. E caiu eu. E já estava com os textos bíblicos... Tudo certinho. Estudado. Tudo certinho. Aí eu falei... Meu Deus do céu. Nunca tinha pego um microfone pra pregar. Aí fui... Preguei... E é interessante... Aquelas curas... Que Deus estava mostrando no banheiro... Era naquele momento. Aí eu parava a pregação... Tal pessoa está sendo curada disso... 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 Daquilo. Exatamente... Aquilo que aconteceu no banheiro. E tudo espontâneo. Tudo espontâneo. Tudo espontâneo. E a... Aí eu fui percebendo. A pessoa... A pessoa que... A pessoa que recebe essa cura... Ela... Ela... Geralmente... A pessoa tem que estar muito... Ela está aberta. A fé dela... Ela está pedindo. Ela está pedindo. Ela está pedindo. Mas não... É um pedindo de lá de dentro. Não. Ela está... O grito, né? É o grito interno que a pessoa tem... E Deus ouve. Aí Deus vai usar alguém. Ele mesmo podia fazer... Mas Ele quer usar de alguém, né? Então Deus mesmo podia fazer. Ali, na hora. É Ele que faz, mas... Sem ser humano nenhum. Ele podia fazer assim. Mas Ele usando alguém também... Mas Ele usa de alguém. Mas Ele também fortalece, né? É, fortalece a fé daquele que está usando. E a fé daquele que está recebendo. Aumenta. Então foi assim. Foi caminhando. Aí foi discernindo... Aprendendo a lidar com Deus. Que era Deus. E que Deus estava falando. Então a vida do Senhor é cheia de surpresa. É. Tem um fato muito interessante. Quando eu fui para o seminário... Então o meu pai, ele tinha um mercado. E quanto seminarista, você não recebe nada. Você não tem nada. Sim. E eu não queria... Tipo assim, ficar pedindo para o meu pai. Estou precisando disso, preciso disso, daquilo e tal. Então, ficaram na minha. Aí teve um dia. Foi muito interessante. Eu estava na igreja fazendo adoração. E veio assim para mim. É... Você hoje vai ganhar um tênis da Nike. É. Veio assim. Eu falei... Eu falei... Uh, beleza. Nossa, que bom. Aí, o dia todo, eu agradecendo pelo tênis da Nike. Agradecendo pelo tênis da Nike. Aí, quando foi a noite, eu fui fazer o grupo de oração. Terminou o grupo de oração. O coordenador falou assim... Agora senta aí. Ele falou assim... Sentar? Bruno, senta aí. Aí ele falou assim... Olha... Nós vamos trazer um presente para você agora. Eu já sabia o que era. Eu já sabia o que era. Eu já sabia o que era. Aí vieram com a caixa. Aí entregaram para mim o presente. Eu falei assim... Eu posso falar o que é? Daí eu falei assim... Mas não quer abrir? Eu falei... Não. Eu posso falar o que é primeiro? Daí eles falaram assim... Ah, pode? Eu falei assim... É o tênis da Nike? Aí eles ficaram olhando assim... E falaram assim... Como você sabe? Eu falei assim... Tá bom... Deixa eu abrir. Daí era o tênis da Nike. Caramba! Muito interessante. Quando o senhor está proclamando alguma cura... O senhor consegue enxergar para quem é a pessoa que está sendo curada? Às vezes sim. Mas chega a aparecer então? Aparece. A fisionomia da pessoa... Tudo certinho. Tem alguma... Alguma vez o senhor falou assim... Meu Deus... Como que até isso eu consegui... É... Então... Isso acontece. Acontece. Isso acontece. Às vezes nome... Vem o nome da pessoa... Uma vez... Interessante. Uma... Eu estava rezando, rezando, rezando... Aí veio assim... Que... Uma pessoa chamada... Uma pessoa chamada... Geise... É... O senhor estava concedendo a graça de ela ficar grávida... E será um menino... E será chamado de Emanuel... E aí veio... Veio... Peguei e falei... Peguei e falei... Aí peguei e falei... Aí... Passado... Uma semana mais ou menos... Uma pessoa... Foi até onde eu estava chorando... Chorando... E eu falei assim... O que aconteceu? Eu falei assim... Padre... Eu sou aquela pessoa... Eu falei... Mas que pessoa? Que pessoa? Então... É... Eu estou grávida... De um... Eu não sabia o que era, né? Eu estou grávida... E você proclamou o meu nome... Só que interessante... Eu e meu marido... Estavam separando... E agora nós conversamos... Estamos de bem... Agora só esperar... O sexo da criança... Aí passou... Determinado... Tempo... Aí foi ver... Era um menino... E daí... Obviamente... Daí... O que ela colocou? Emanuel Roberto... Emanuel Roberto... Não deixou de ser uma homenagem depois... É... Daí... Eu fiquei como padrinho da criança... Esse dia foi o aniversário dele... Daqui de Bandeirantes? É daqui de Bandeirantes... Legal... Então... A gente... Resumindo... É... Santuário... São Miguel... São Miguel... É... São Pio... São Pio... O das meninas... É a mão de... Se fugiu o nome agora, gente... Que a gente estava à tarde... Das meninas... As mulheres grávidas... As mulheres grávidas... A colo de Maria... A colo de Maria... A colo de Maria... Também foi interessante... Ah... Como... Pode contar? Então... Claro... Tem tempo? Então... É bastante coisa de... Eu me perco... Porque o padre... É... Então... A colo de Maria... Foi bem interessante... O que é a colo de Maria? É uma casa que acolhe mulheres grávidas... Sim... Então foi bem interessante mesmo... É... Então... Eu estava... No seminário... Começou lá no seminário... Começou lá no seminário... Foi sonho de novo? Foi sonho... Foi sonho... Foi sonho... Então... Eu estava... No... No meu quarto... No sonho... E estava no meu quarto... E quando de repente... Eu vi um... Vi um monte de criança... Um barulho de crianças... Entrando... Dentro do seminário... É um grande corredor... Com vários quartos... E eles entraram... Tudo criança de fraldinha... De várias nações... Sim... Digamos assim... Etnias... Aí eles entrando... E estavam me procurando... Eu falei... Mas abriram a creche agora? E aí... Eu vi... E a porta do meu quarto... Estava aberta... E no sonho... Estava aberta... E eles entraram no meu quarto... Eu falei... Se assustei... E eles entraram assim... Na minha cama... Eu estava sentado na minha cama... Eles me abraçando... Me abraçando... Chegando perto de mim... E um... Me abraçou assim... Peguei ele... Abraçou... E aí ele colocou a mão... Assim... E a cabecinha... Aqui... E me abraçou assim... Sabe? Coisa mais lindinha... E quando ele abraçou... Ele transformou no menino de Jesus... E aí eu acordei... Acordei... Aquele dia... Parecia... Sabe aquele dia... Você está tão feliz... Tão leve... Parece que você nem pisa... No chão... Aí eu falei assim... Deus está querendo alguma coisa comigo... É lá... Aí passado... Passou a ordenação... Fui sacerdote... Diácono... Sacerdote... Fui trabalhar em Andirá... Depois em Baiti... E aí... Vim para Bandeirantes... Sim... Aí chegando em Bandeirantes... Uma irmã... Chamada Maria Célia... Que tinha um projeto chamado... Acauém... Que trabalha com criança... Que é tipo... É um educandário... É um educandário... Sim... Aí ela falou assim... Padre... Vamos trabalhar com mulheres grávidas... Eu falei assim... Mulheres grávidas... Por quê? Ah... Ela sofre muito... Tem umas carentes... Tem umas assim... Despreparada... Tal... Não sei o quê... Eu falei... Irmã... Eu tenho muita coisa... Não posso... Tá... Aí passado... Mais um tempo... Sei que ela... Na paróquia São Geral... Na Gela... Ela me procurou três vezes... Três vezes... Tá... Aí quando mudei para o Santuário São Miguel... Eu... Ela me procurou de novo... Padre... Vamos trabalhar com mulheres grávidas... Eu falei assim... Tá bom... Vamos trabalhar... Tá chegando a hora... Ela falou... É... Tá chegando... Eu falei... Ah... Tá chegando a hora... Tá chegando a hora... Eu sei que tá chegando a hora... Então vamos... Aí... Ela foi pra casa dela e tal... E... Naquela semana também... Eu recebi um padre... Aqui no Santuário... E esse padre... É... Ficou o dia todo... Como ele ia ficar o dia todo... Então eu chamei ele pra almoçar... Aí quando... Nós fomos almoçar... Ele estava sentado lá... E eu aqui e tal... Almoçando... Ele falou assim... Padre... Pode falar um negócio pro senhor? Ele falou assim... Pode... Atrás do senhor... Eu não sei porque... Nunca vi... Mas... Tenho a Nossa Senhora... Só que algo... Diferente... Ela tá grávida... Na hora... Já de novo... Disserimento... Quer que eu trabalhe com mulheres grávidas... Aí tá... Agradeci e tal... Aí passado mais... Uma... Algumas semanas... Meses... É... Um rapaz pegou e falou assim... Padre... Eu queria vir o dia 29... Queria conhecer a comunidade terapêutica... E eu... Queria... É... Ficar aí um pouquinho aí... Com o senhor... Com os meninos e tal... Tá bom... Pode vir... Marcamos... E ele veio... Ele veio... E trouxe um presente... Ele falou assim... Eu trouxe um presente pro senhor... Aí... Quando eu abri... Era uma... Nossa Senhora grávida... Eu falei... Nossa... Tá perto mesmo... Tá perto... Tá do lado... Aí tá... Fui no Santíssimo... E falei pra ele... Senhor... O senhor quer que eu trabalhe com mulheres grávidas? Então eu digo sim... Então agora não adianta... Eu me entrego pra isso... Aí tá... Quando eu estava novamente em casa... Eu falei assim... Senhor... Eu só vou abrir essa casa... Se tiver alguém... Pra estar à frente... Sim... Um casal... Sozinho... É... Aí nisso... Quando eu estava rezando isso... Uma pessoa ligou pra mim... Falou assim... Padre... Eu estou aqui em Limeira... Eu sou de Limeira... Eu já conhecia esse casal... Morou um pouco em Bandeirantes... E foi embora... Nós estamos aqui em Limeira... Nós vamos fazer um curso... Queria que o senhor participasse... Eu falei assim... Mas que curso quer? É pra trabalhar com mulheres grávidas... Eu falei assim... Então vai fazer o curso... Vai fazer o curso... É isso mesmo... Eu falei assim... Mas por quê? Eu não vou poder ir... Mas faz o curso... E daí a gente conversa... Sim... Aí fizeram o curso... Contaram pra mim como que era... Aí eu falei assim... Pra eles... Vocês abandonam tudo aí... Pra vir pra Bandeirantes? Assim? Assim... Do nada... Abandona tudo? Eles falaram assim... Vamos pensar... Aí... Passado o tempo... Eles ligaram... Vamos pra Bandeirantes... Aí mudaram pra Bandeirantes... E aí fomos pra construir... É... O local... E pra fazer... Essa... Esse trabalho com as mulheres grávidas... Que é o... Agora... A filha mais nova, né? É... E a... Que começou a menos tempo, né? Isso... Começou a menos tempo... Ah, muito legal... Então aí surgiu... Aí a Colo de Maria... Que é trabalhar com as mulheres grávidas... As criancinhas... Aí eu lembrava das criancinhas... De fraldinha... Sim... Que me procurava... Lá no seminário... E que daí tem o educandário também... Aí tem o educandário também... Porque o educandário... É um lugar... Um prédio... Uma casa... Um espaço... Onde as crianças... Depois da escola... Vêm para o educandário... Para não ficar na rua... Aí ele faz um trabalho com elas... Artes... Música... Esporte... É... Aula de inglês... E assim por diante... É... Computação... E tudo isso... É... O pessoal ajuda, né? O pessoal ajuda... Graças a Deus... O pessoal ajuda... Voluntários também... É... A Prefeitura está nos ajudando também... Então... É... É algo que o... Cada um faz um pouquinho... A comunidade... Ela abraça... Legal... Abraça... Bom... É... O papo está bom... Vixe... Mas... É... Eu queria que o senhor puder deixar uma... Deixar uma mensagem para o pessoal... Porque eu acho que... A gente está vivendo tempos... É... Tem muita gente... Passando por muita coisa difícil... Tem... Não sei... Parece que está um pouco carregado... Para algumas pessoas... A gente às vezes mesmo... É... Se cobra muito... Ou não sei se por causa de internet... A gente... Vive muito na pressa... Muito na correria... Às vezes acaba esquecendo de Deus... Ou acaba... Família... Entendeu? Eu acho que é importante... Acho que é um recado aí para o pessoal... Então eu acredito assim... A liturgia de ontem... O evangelho de ontem... Foi... É... 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 Que ele rezou debaixo de uma figueira... É... E quando ele rezou debaixo de uma figueira... É... É... Ele podia pensar... Será que Deus está me ouvindo? Porque eu estou debaixo de uma figueira... Ninguém está me ouvindo... E... Será que Deus está ouvindo a minha oração? E depois ele teve um encontro com Jesus... E Jesus diz aí... Eis aí um verdadeiro... Israelitas... Aí ele falou assim... Mas de onde me conhece? Eu te vi debaixo da figueira... Quando você estava rezando... Então ali ele pensou... Nossa... Então tu és o rei de Israel... Tu és o Senhor... Aí ele reconheceu que ele era Deus... Que Jesus era o Filho de Deus... Era... Então... O que eu penso? Não importa... É... Faça a sua oração... Mesmo que você esteja sozinho... Deus está te ouvindo... Onde quer que você esteja... Às vezes não dá pra ir na igreja... Como precisa ir... Às vezes... O local... Não importa... Onde você reza... O que importa é você saber... Que Deus está te ouvindo... E Ele vai te dar graça... Então isso é necessário... Para a pessoa ter em mente... Que Deus... Onipresente... Está em todos os lugares... E Deus pode ouvir a sua oração... Onde quer que seja... Certo? Ouviram? Fábio... Amém... Muito obrigado... Amém... Foi uma conversa maravilhosa... É... Minha expectativa que eu estava... Foi... Foi... Atingida... Achei maravilhoso... Quero agradecer... Pela oportunidade... Eu sei que o senhor está cansado... Depois... Ah... Não vou jogar bola ainda... E vai... Vai jogar bola... Descansei hoje à tarde... Olha lá... Então gente... Espero que vocês tenham gostado também... Fica o meu convite particular... Pessoal... Para vocês virem conhecer... São Miguel Arcanjo... Conhecer a gruta... Conhecer os trabalhos... Os projetos sociais... Vale a pena... É muito bonito... E... Curte... Compartilha... Manda para os amigos... Manda para as tias do zap... Que as tias do zap adoram... E é isso aí... Tia do zap... Falou... Felipe Camarão... Felipe Camarão... Valeu... Valeu... Até mais...